Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. Já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje, as equipes vindo aí pro gramado. Você que tá acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Segura o goleiro. O goleiro também tem antevisão de crack, ele imaginou que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor que o demérito do goleiro que fez a defesa. Se esticou todo, deu um tapa. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ração. Goleiro pro lado, bola pro outro. Assim fica fácil. Bola pro lado, goleiro pro outro, nem na tela aparece. Espetacular. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Abra os braços pra fazer a defesa. Abra os braços pra gente que tá de fora é sempre uma maravilha, é uma disputa de pênaltis. Agora pra quem tá lá dentro é esse sufoco. E só...